Professora, empresária e mestre em educação, Elisabeth Silveira Schmidt, do União Brasil, tem 73 anos e foi reeleita prefeita de Ponta Grossa neste domingo. Começou na vida pública nos anos 2000, quando foi a primeira mulher a se candidatar a vice-prefeita da cidade dos Campos Gerais. De 2005 a 2012, foi secretária municipal de cultura e turismo de Ponta Grossa, durante a gestão do prefeito Pedro Vosgrau Filho, do PSDB. Entre 2015 e 2016, foi secretária municipal de administração, acumulando a função com a Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, durante o mandato do prefeito Marcelo Rangel, então no PPS. Em 2017, assumiu como a primeira vice-prefeita da história de Ponta Grossa, ao vencer a eleição na chapa do então prefeito Marcelo Rangel. Em 2020, foi escolhida pelo PSDB para ser candidata à sucessão de Rangel e se tornou a primeira prefeita de Ponta Grossa. Em 2024, enfrentou desgastes dentro do próprio PSDB, que decidiu apoiar a candidatura de Marcelo Rangel, que tentava voltar ao comando da cidade. Sem espaço na legenda, buscou abrigo no PL e chegou a se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de obter apoio para se manter prefeita. Com a aproximação entre o PSDB e o PL, acabou mais uma vez sem espaço na vida político-partidária. A última alternativa foi o União Brasil, que decidiu apoiar a tentativa de reeleição. Em uma disputa acirrada desde o início da corrida eleitoral, Elizabeth desbancou o ex-colega de chapa e chegou ao segundo turno, repetindo a disputa que travou em 2020. Como uma reprise do que aconteceu há quatro anos, Elizabeth Schmidt se mantém à frente da gestão do município, que conta com 358 mil habitantes e terá um orçamento de R$ 1,890 milhões para o ano que vem.